Música Faz o levantamento do segundo palco, o Jonathan defendeu o Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Ele como goleiro foi ousado, Matheus Cavicchioli As passadas, chega na bola, bate no canto, Matheus Matheus Cavicchioli faz a defesa E parou ali, saiu o goleiro Do Matheus pro gol, o Matheus Cavicchioli Saiu bem o goleiro Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Que isso, Matheus? Categoria pra sair jogando Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Matheus Cavicchioli Tentou o desvio de cabeça Aparece o goleiro Matheus pra salvar Matheus Cavicchioli Saiu o Matheus pra fazer a defesa Olha aí, que tranquilidade do Matheus Cavicchioli Pé esquerdo caiu e pegou o Matheus Bateu para o gol, Matheus Marquinhos do peito, bateu para o gol Bate para o gol, Matheus Nada mais sobrando, Matheus, para defender Erro do Wagner, sobrou para o Bedrinho, saiu para dividir o Matheus Cavicchione Toque de cabeça, Matheus